Equipe Carson Blaze Team Em 2º lugar, Felipe Marques Equipe Stone Fighter Em 3º lugar, Rafael Leal Equipe Jeff Team Em 3º lugar, Carlos Magno Equipe Jeff Team Faixa Ruxa Masturão masculino pesadíssimo Por parecer na área de premiação Atenção! Atenção! Aparecer na área de aquecimento Victor Delcorto Equipe GF Team Coordenador de número 1 Escuta o que? Escuta o que? Escuta o que? Escuta o que? Atenção atleta Teri Lumpel Equipe Cheque Bate Internacional Aparecer ao código Escuta o que? Escuta o que? Atenção atleta Tarcísio dos Santos Moraes Equipe Grace Barra Por parecer na área de premiação Baixa Ruxa Master 1 Masculino super pesado O que? O que? O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? Vamos aqui. Atenção atleta, Felipe Marques Dias, equipe é Soulbizers, comparecer ao pódio, Felipe Marques Dias. Atenção atleta, Felipe Marques Dias, equipe check-out, equipe Internacional. Em três minutos, Marques, vamos abrir a socoa aí, Marques. Marques, a perna direita está por baixo, a perna esquerda não quer dizer, a perna esquerda não quer dizer, a perna esquerda não está por baixo, não é uma coisa que está por baixo. Marques, a perna direita está por baixo, Academy. Obrigado. Atenção atleta, Alessandro Eduardo Garcia, sua equipe Game Fight, comparecer a área de aquecimento como coordenadora do número 3. Atenção atleta, Alessandro Eduardo Garcia, sua equipe Game Fight, comparecer a área de aquecimento como coordenador do número 3. Atenção atleta, Alessandro Eduardo Garcia, sua equipe Game Fight, comparecer a área de aquecimento como coordenador do número 3. Atenção atleta, Alessandro Eduardo Garcia, sua equipe Game Fight, comparecer a área de aquecimento como coordenador do número 3. Atenção atleta, Alessandro Eduardo Garcia, sua equipe Game Fight, comparecer a área de aquecimento como coordenador do número 3. Opa! Atenção atleta, Alessandro Eduardo Garcia, sua equipe blendadora do número 3. Atenção atleta, Alessandro Eduardo Garcia, sua equipe Battle защitada, sua equipe campeona, sua equipe работa, sua equipe batterá, sua equipe Balenciano, sua equipe…" A gente não vai nos divertir. Oê, oê, oi projero agora. Escuixa a perua, A gente vai nos divertir. A gente vai no frente, não tem o que eu senti. Tirei contra esse braço dela. Eu quero a mão do Andorca, A gente vai no andar, Pode fazer pressão pra tirar as cinhas da pressão de cara. Então, Pra não ter ataque mais, Mas não pode ter é pra culínse. Aí defina os gozos, Atenção aos atletas, Ricardo Augusto da Souta, Rony Peixoto, Ricardo Pereira Tereba, Atenção aos atletas, Ricardo Pereira Tereba, Rony Peixoto, Ricardo Pereira Tereba, Atenção aos atletas, Ricardo Pereira Tereba, Rony Peixoto, 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 Ricardo Pereira Tereba, Atenção, adulto masculino preta pesadíssimo, aparecerá área de aquecimento, o coordenador Atenção, adulto masculino, adulto masculino, adulto masculino, adulto masculino Atenção, aparecerá área de aquecimento, o coordenador de número 1, os atletas, Carlos de França, da equipe Grace Barra E Vinícius de Barros, da equipe Grace Barra Atenção, levanta Marquinhos, levanta Marquinhos Uma briga Marquinhos, um minuto porra Representante da Academia Cheque Mate Internacional, por favor, você não pode. Representante da Academia Cheque Mate Internacional. Vamos lá, acredito, acredito, agora, vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.